Se a gente se alterar emocionalmente, a gente perde a força para poder fazer a desassimilação. Então, tem o processo pensênico, tem o processo emocional e o processo energético. Infobiologia, página 3, terceira linha. Como evitar a energofobia desenvolvida pela aversão aos sintomas gerados pela assimilação bioenergética? Ah, isso aí é muito comum, né? Tem gente que veio para a Dinâmica e disse, não volto mais. Ah, eu senti um desespero e tal, me deu um desconforto, uma questão me apertando aqui o pescoço, uma falta de ar. E eu não venho mais aqui. Ah, isso aí, mas por que não venho? Não, eu não quero mais sentir isso aqui. Eu digo, mas você ainda está assim? Não, não. Eu digo, quanto tempo você sentiu isso? Uns 30 segundos. Quer dizer, aquilo causa uma forte má impressão na pessoa e ela acha que aquilo dali vai ser uma constante. Então, ela não quer trabalhar para aprender a lidar com aquilo. Ela não quer passar mais por aquilo, que é a base toda da fobia. E para fazer assistência tem que passar por isso, né? Não tem como. Para ajudar os outros, não tem como. Aí você quer fazer assistência? Quero. Existem tipos de alimentos que propiciam a maior produção de ectoplasma? Propícia para um energizador lustro, inapropriado para uma pessoa sindrômica? Olha, tem alguns alimentos que são importantes para dar energia imediata nas pessoas, que se chama de carboidrato. O atleta utiliza muito disso. Certo? E o organismo quer também uma fonte rápida daquilo. Então, ela vai buscar açúcar, vai buscar doce. E a maioria dos ectoplasmas parece que é um tanque de ectoplasmia, né? Da butano, né? Que é o bujãozinho. Certo? A tendência, certo? É a gente, por essa estimulação de querer, principalmente o doce, que é do carboidrato, para dar energia mais forte na pessoa. Então, a pessoa também engorda. Eu também estou pesquisando o efeito da ectoplasmia na insulina. Certo? Então, eu estou vendo o estudo da fisiologia do parasimpático relacionado com o pico de insulina. E parece que dá uma queda, né? Dá um aumento. E aí, baixa a glicose no corpo. Então, é por isso que a pessoa pode ter aquela fome. Então, ela precisa de um efeito rebote para também aumentar aquilo dali. Então, eu quero ver se a gente consegue dosar insulina antes, insulina depois, para ver se, de fato, tem algum tipo de relação. Agora, o que a gente recomenda é que a pessoa, ela não exagere na comida, porque o efeito na aura da ectoplasmia no aparelho digestivo vai fazer com que ela passe mal. E aí, galera.